Pra fazer você gozar, te levar ao paraíso, pô DJ Ruando 1º de Maio, olha pra cara do seu puto DJ Ruando 1º de Maio, ele mesmo, pô Peguei ela atrás do caminhão, ela vem me dando sentadão Bota a porta pra mamar, ela gosta de tá na rua No pico da fab ela vota Oi, 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 vou penetrar sua chota até 2022 Oi, 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 eu vou comer sua chota até 2022 Peguei ela atrás do caminhão, ela vem me dando sentadão É que ela fode muito bem, igual ela eu acho que não tem Peguei ela atrás do caminhão Ela tá de máscara, respeitando a norma Mas aqui no cerro, tá com o bucetão de fora Ela tá de máscara, respeitando a norma Mas aqui no cerro, tá com o bucetão de fora Eu vou te chamar no zap, pra tu brotar aqui no baile Do baile, do beco, do beco, do beco, do beco, do beco pra base Eu vou te chamar no zap, pra tu brotar aqui no baile Do baile, do beco, do beco, do beco pra base PENETRAÇÃO PENETRAÇÃO LINGUADE SOCADO PENETRAÇÃO PENETRAÇÃO O GASMO LINGUADE SOCADO PENETRAÇÃO PENETRAÇÃO Joga de lado VAPO É VAPO FICA DE PAPO Joga de lado VAPO Quer vá por vá, ficar de pato, jogar de lado Vá por vá, quer vá por vá Apresento pra você querida, máquina de machucar a buceta DJ Juan do 1º de maio DJ Juan do 1º de maio DJ Juan do 1º de maio Esse é o vídeo de YouTube DJ Juan do 1º de maio